Bem-vindos. Podemos chamar-lhes idosos, os mais velhos, séniores ou pessoas mais velhas. Foi a maior aflição nesta pandemia. Foi o grupo com maior taxa de mortalidade. Foram os primeiros a ser fechados e isolados, em casa ou em instituições. Mesmo assim, morreram. Olhámos para dentro dos lares e temos de refletir sobre o que vimos. Os nossos idosos ficaram sozinhos, foi para o seu bem, mas tenho a certeza que não nos fez bem. O que aconteceu, consequências, o que pode ser feito e como podemos envelhecer melhor. São tópicos para a conversa com os nossos convidados, que consideram que é preciso fazer uma revolução no envelhecimento. Vamos apresentar os nossos convidados. Óscar Ribeiro é psicólogo. A Margarida Pedroso Lima, que é também psicóloga. E a Sibila Marques, psicóloga social. E começo pelo Óscar e pedi-lhe uma radiografia ao que vimos nesta pandemia. Para vocês, cálculo que não seja uma novidade o que ficou a descoberto. E penso que concordam. Ficou a descoberto. A forma como estamos a envelhecer. E queria que começássemos por fazer essa análise. Eu começaria logo por selecionar a tomada de consciência que se tornou mais clara por parte da população portuguesa com a quantidade de notícias. E os mídias aqui tiveram um papel bastante preponderante em denunciar as circunstâncias e as condições de vida da população mais velha. Nomeadamente aquela que reside em estruturas residenciais para pessoas mais velhas, as aéreas ou os conhecidos lares. Portanto, esta tomada de consciência mais generalizada eu diria que foi a grande novidade para a maior parte da população, não para os profissionais que trabalham com esta população há muitos anos. E depois a denúncia das condições de fragilidade em que esta população se encontra. Naturalmente as consequências da pandemia foram visíveis do ponto de vista físico, do ponto de vista da saúde mental, do ponto de vista do isolamento, da vivência do luto, da vivência das relações familiares e sobretudo também dos cuidados que são prestados a esta população e que precisam urgentemente ser analisados, reinventados e sobretudo tornados integrados. Ou seja, aproximando aquilo que são as necessidades sociais com as necessidades de saúde. De uma forma muito somar e eu diria que esta foi uma das grandes mensagens que conseguimos ter com esta situação pandémica. Margarida, eu sublinharia outro aspecto que foi, um bocadinho nesta linha que o Oscar teve a dizer, que todas as fragilidades dos nossos idosos, dos idosos portugueses, de certa maneira, vieram à baila, como é que quer dizer, ampliados, não é? E quais são as questões de saúde, não é? Mais as questões do pouco investimento que nós fazemos na prevenção, ou seja, tornar as pessoas, à medida que vivem, eu não diria envelhecer que vivem, porque não há outra forma de viver que não é envelhecer, não é? O investimento na prevenção, mais esta ausência de perguntar às pessoas mais velhas o que é que elas queriam, não é? Sim, e vamos falar sobre isso. Quantas famílias perguntaram como é que quer estar agora na pandemia, por isso esta coisa, como é que quer dizer, não lhes foi perguntado nada. E depois, esta leveza com que se colocou as pessoas em determinadas situações, nomeadamente as questões, eu refiro-me às questões do isolamento, que foi, sem dúvida, a medida, enfim, mais radical para a prevenção da pandemia, mas, ao mesmo tempo, a medida que vai trazer, e está a trazer, e, como é que quer dizer, muitas consequências nefastas. Nomeadamente, o isolamento veio trazer um declínio em termos de saúde mental, ou seja, a doença mental aumentou, o declínio cognitivo aumentou, a depressão aumentou, a ansiedade aumentou, porque a conexão é fundamental, sobretudo, para nós reagirmos a ameaças, ou seja, quando nós estamos perante uma ameaça, neste caso o vírus, é fundamental a conexão em termos do nosso sistema nervoso. Agora, quando, de repente, nós temos uma ameaça e queremos segurança, logo queremos contacto, o que aconteceu socialmente foi retirar essa possibilidade. Então, isto vai ter como consequência um declínio, enfim, a várias variáveis. Já se estima que nós vamos regredir cerca de 30 anos em termos de todas as conquistas sociais ao nível do envelhecimento ativo. Por isso, eu diria que nós estamos, como é que quer dizer, criámos uma situação muito gravosa que temos de refletir, sobretudo nós técnicos, mas sociedade genericamente. Veio à baila também, como é que quer dizer, um aumento enorme do idadismo, porque ficou mais separado este grupo dos idosos em relação às outras pessoas. E, novamente, vimos políticas em função da idade e não políticas em função, enfim, das limitações, das fragilidades, etc. Sibila, a sua radiografia. Pronto, os meus colegas já disseram os pontos que eu acho que também são muito importantes nesta pandemia. Como psicóloga social, de facto, e como a Margarida estava a dizer, houve um grande retrocesso na representação que nós fazemos do que é o envelhecimento e do que são as pessoas mais velhas. O critério oficial em Portugal para uma pessoa mais velha continua a ser os 65 anos e todos nós sabemos como esse critério cronológico está desatualizado face às pessoas que nós conhecemos na nossa vida diária. É a idade da reforma. Exatamente. E, portanto, o que aconteceu foi que houve uma certa homogenização das pessoas idosas todas, com imagens que passaram muito, por exemplo, na comunicação social, de grande fragilidade, que são reais, não é? Mas que não são a realidade de todas as pessoas acima dos 65 anos. E, portanto, foi muito difícil para as pessoas que eram ativas, que estavam socialmente muito ativas, integradas, que tinham os seus hábitos, etc., serem, no fundo, colocados num grupo bastante homogéneo, que foi sempre tratado como tendo grande dependência e grande dificuldade em fazer as coisas, nomeadamente até de cumprimento das medidas que seriam essenciais para poderem frequentar as ruas, como todos os outros grupos etários, não é? E, portanto, esse retrocesso ao nível da representação do envelhecimento e do idadismo é muito grave, porque até agora nós estávamos a fazer um caminho precisamente ao contrário, que era de combater esses estereótipos, de mostrar que as pessoas mais velhas são heterogéneas, que devemos ter respeito pelas suas especificidades, e, portanto, houve aqui um retrocesso. Felizmente, agora, no dia 18 de março, a Organização Mundial da Saúde lançou a campanha global contra o idadismo, juntamente com as Nações Unidas, que foi um passo muito importante na marcação de realmente a necessidade desta luta. E é interessante que esse relatório surge no contexto, neste contexto em que estamos, do Covid-19, porque, de facto, ele faz muito sentido, que é, tudo bem, podemos identificar grupos de risco e, como tal, deverão ser tratados como protegidos, não é? Naturalmente, como seria outro, qualquer grupo de risco, mas, neste caso em particular, temos que ter muito cuidado em tentar combater, ao mesmo tempo, imagens estereotipadas de todo um grupo de pessoas, como sendo sempre muito dependentes, muito doentes, muito incapazes, quando não é essa a realidade. Nem deve ser. Não deve ser e está contra tudo o que nós, enquanto sociedade, queremos, porque a realidade é que nós vamos todos viver até muito mais tarde. E o que nós queremos é que as pessoas sejam contributivas e, no ponto de vista, que participem socialmente, que, se quiserem trabalhar, possam trabalhar até mais tarde, que possam estar, sentem-se produtivas, não é? Sentem-se com alguma utilidade nas nossas sociedades. E esta maneira de tratar as pessoas acima dos 65 anos, com certeza não trará isso, não é? Mas isso pressupõe também uma mudança de filosofia política e de sociedade, porque o que é um facto é que as pessoas mais velhas são as primeiras a serem despedidas, quando chegam à idade da reforma não há grande oportunidade de trabalho para elas. Isso é uma mudança, de facto, da revolução de que falávamos no início, não é? Vai muito para além de... Isto é o que deve ser feito. Esta revolução já está a ser pensada como uma necessidade há bastante tempo, não é? Concordamos com isso, claro. Porque nós sabemos... Como é que se passa para o... Como é que se passa? Por exemplo, uma coisa interessante, como nós estamos aqui a pensar em agir ou reagir, um facto interessante, num estudo que agora vi sobre os efeitos do Covid-19, mede uma coisa que é o crescimento pós-traumático. Portanto, não mede só o stress pós-traumático, que é aqueles sintomas que nós ficamos devido à situação de stress que passámos, mas também se nós podemos ver esta oportunidade como uma oportunidade de crescer, ok? De vou refazer, vou pensar na vida de maneira diferente, por exemplo, dou mais valor às minhas relações familiares, há pouco falávamos que surgiram-nos oportunidades de praticar mais exercício, por exemplo, ou de usufruir mais dos espaços livres, ou dos espaços verdes, ou da natureza, que se calhar não fazíamos tanto antes. O que era bom é que as nossas sociedades também fizessem um crescimento pós-traumático, mas ao nível social. E, portanto, pensassem, não é? O que é que esta pandemia pode trazer de diferente? E é sobretudo nestes momentos de mudança que às vezes que se podem introduzir. E não é nesta área da população com mais idade que é preciso fazer alguma coisa rapidamente. Como é que dizer? Eu acho que a perspectiva tem de ser lifespan, ou seja, com extensiva a duração da vida, porque não há estas separações. Não é mesmo a idade da reforma, é uma construção social, não é? E o que nós estamos a ver nas pessoas mais velhas em Portugal, porque se formos para a Dinamarca, por exemplo, é uma realidade completamente diferente. Não existem lares na Dinamarca, por exemplo. Mas porquê? Porque estas pessoas idosas na Dinamarca, por exemplo, ou em Portugal, são completamente diferentes. As nossas são mais pobres, são menos escolarizadas, não é? Logo, é muito mais fácil... Porque nós não estamos a falar que é do nosso presidente, por exemplo, que é idoso, não é? Ou dos idosos que são diferenciados em Portugal. Estamos a falar das pessoas que... Por isso é uma questão de geração, uma questão de corte e é uma questão de variáveis socioeconómicas. Mas também não é de vontade de fazer, Margarida? Não, mas como é que dizer? Quando eu tiver 90, de certeza que não me vão fazer as mesmas coisas. Vontade de fazer política, política. Não é nossa, nossa... E da Margarida não tenho dúvida que tem essa energia. Mas é de todos nós. De todos nós, sim. Sem dúvida. De todos nós, a começar, como é que... Mas bastam dar para os dados, não é? Aliás, há os dados, por exemplo, italianos que eu estive a viver. Grande parte das pessoas mais velhas que morreram são... Têm demência, não é? Por isso são doentes. Não tem a ver com a idade, tem a ver com doença, não é? Ou perturbação mental, não é? Neste momento já se sabe que há uma relação entre doença mental, deterioração cognitiva, demências, por exemplo, stress, depressão, inflamação generalizada, porque é a inflamação que vai fazer com que o sistema imunitário fique mais fragilizado e a possibilidade de nós adquirirmos o vírus. Como é que nós cometamos isto? Com exercício? E basicamente, em termos dos mídias, nem em relação às pessoas mais velhas, nem em relação às pessoas mais novas, disseram, ok, pessoal, vão fazer exercício, não, fecharam as pessoas. Não pode ser assim. Eu estava aqui a dizer que a vontade política já está manifesta em documentos oficiais. Há pouco falávamos da Organização Mundial de Saúde e uma das respostas dadas à longevidade, ou esta revolução da longevidade, ou seja, o facto de durarmos cada vez mais anos, sustenta-se na aprendizagem ao longo da vida, seja ela informal ou informal, numa lógica de ocupação, de envolvimento das pessoas, naquilo que são iniciativas da comunidade, o exercício da sua vontade, da sua autonomia, mas dando-lhes oportunidades. Ou seja, chegar aos 65 anos e estimar viver mais 20 ou 30 anos, implica reorganizarmos ou repensarmos a forma como neste momento olhamos o envelhecimento e a participação, a ocupação destas pessoas e aquilo que nós, enquanto sociedade, podemos dar e beneficiar. Portanto, isto, o modelo de envelhecimento ativo foi revisitado há pouco tempo, precisamente para incorporar esta dimensão da aprendizagem ao longo da vida, que é crucial. Aliás, por exemplo, programas de envelhecimento ativo, por exemplo, na Holanda, não são direcionados para os mais velhos como são cá. São direcionados, eu lembro-me, fui uma vez a Groningen, que é considerada zona azul, por isso são zonas em que se considera que há mais qualidade de vida e em que as pessoas mais velhas são felizes e saudáveis. Ok, então, o programa não tinha nenhuma atividade dirigida às pessoas mais velhas. Tinha educação nas escolas, educação para os universitários em termos de o impacto de fumar, por exemplo, ou caminhadas abertas a todas as pessoas e não há esta separação, como é que dizer, estas divisões dentro da adultez, porque os mais velhos, as pessoas, os idosos, pertencem à idade adulta. Por isso, nós estamos a falar de adultos, ok, organizo uma caminhada ou uma conferência para os adultos. Porque, verdadeiramente, o que é que se separa alguém que tem 70 de alguém que tem 50? Verdadeiramente, em termos nada, a não ser eventualmente... Ou os interesses. Exatamente. Ou, como é que dizer, verdadeiramente os interesses que eu tenho aos 50 posso ter aos 70. Aliás, eu estava aqui, tenho aqui um estudo da Ellen Langer, fantástico, em que pegaram em pessoas de 75 anos, um grupo grande, e fizeram uma espécie de retiro, que durou 10 dias, ou uma semana, não sei, 15 dias, pronto, em que fizeram com que estas pessoas estivessem a fazer as coisas e colocaram todo um ambiente como se elas estivessem menos de 20 anos, ou seja, elas tinham 55 anos. Obviamente, avaliaram parâmetros tanto físicos como psicológicos antes e depois. E os parâmetros, estas pessoas ficaram todas com parâmetros equivalentes àqueles que eles tinham quando tinham 55 anos. Novamente, estamos aqui, ok, as expectativas sociais que falavas, aquilo que nós pensamos, mesmo os próprios idosos que vão integrar, no fundo, os preconceitos sociais, tudo isso vai pautar a forma como eu estou e vivo a minha, enfim, a última fase do meu ciclo de vida. Sibila, esta questão física das pessoas a partir de uma determinada idade, pronto, é assim, acontece, nós não conseguimos fazer tudo, eu não consigo fazer o que fazia aos 20 anos. Isso faz com que as pessoas também pensem que estão a envelhecer e isso seja sempre muito presente ou consegue-se separar isso? Pois, o que acontece é, normalmente, o que está provado é que, de facto, com o aumento da idade tende a haver um certo deterioração em algumas capacidades, não é? O que nós sabemos com a ligação com as expectativas sobre o envelhecimento ou sobre os estereótipos sobre o envelhecimento, o que nós sabemos é que a forma como as pessoas pensam sobre o seu próprio envelhecimento tem uma influência direta na forma como vivem esses aspectos físicos, tem uma consequência. Portanto, alguns estudos, por exemplo, têm mostrado que aquelas pessoas que pensam de forma mais positiva sobre o seu envelhecimento num certo momento na vida, em limite, vivem mais sete anos, mesmo vivem mais sete anos do que aquelas pessoas que pensam de forma mais negativa. Mas, não falando já de uma coisa tão crucial como os anos de vida, tem efeito, por exemplo, na velocidade de andar, na caligrafia, nos níveis de stress, no ritmo cardiovascular, escolar, portanto, a forma como nós pensamos o envelhecimento e estes trabalhos da professora Beca Levy da Universidade de Yale têm vindo sempre a demonstrar sistematicamente isto. Então, na pandemia, nós todos os dias a ser guardiados com uma visão um pouco... Os mais frágeis. Isso teve efeitos, como eu estava a dizer, efeitos muito maus. Por isso mesmo, não houver televisão, na minha opinião. Ou houver... Não sei tão radical. Obrigada por divulgar o meu óculos. Mas, a esse respeito também gostava de dizer. Por exemplo, eu acho que a comunicação social, e há pouco, nós falámos, até anteriormente tivemos a oportunidade de discutir isto, pode ter oportunidade... Eu percebo que a tendência seja a fazer, às vezes, um pouco mais do mesmo. E a visão do envelhecimento tem sido esta, ao longo do tempo. Mas nós agora temos que mudar. E temos que mudar, precisamente começando a dar atenção a coisas que não eram feitas antes e que estão a ser feitas agora. E há algumas. Por exemplo, falávamos daquele aspecto das tecnologias que estão a ser desenvolvidas. Neste momento, muito avançadas, para permitir, por exemplo, que neste momento, em várias herpes, ou como são conhecidos os lares, aliás, o nome herpe é muito menos estigmatizante do que o nome lar, e isso já é uma conquista. Já só com isto já podíamos falar que estamos aqui a fazer pequenas conquistas, não é? Algumas tecnologias já estão a ser pensadas por empresas para que, de facto, as pessoas nessas herpes o lares possam estar em contacto com os seus familiares de uma maneira divertida. Portanto, quando vê aqueles anúncios, eu própria tinha vontade de ter aquele aparelho. Para mim. E eu acho que é isso exatamente que se quer. É aparelho que toda a gente quer ter. porque também a sua população álva é acima dos 80, não há cá infos excluídos necessariamente só porque se tem mais de 80 ou anda-se aí por volta dos 80? Há imigrantes digitais, no fundo, pessoas que acabaram por ter que se familiarizar com as tecnologias. Mas eu destacaria aqui, antes de ir a esse ponto, a complementariedade daquilo que a Sibila estava a referir. Nós, quando falamos em saúde mental da população mais velha, nós convém destacarmos três aspectos cruciais. Um deles é a autoaceitação de que se é velho ou de que a idade passa e, portanto, de saber que há limitações naturalmente e agir em conformidade com aquilo que o corpo pode ou não dar. E depois temos a questão da dependência e a forma como ela é ou não gerida, o que nos remete para o terceiro elemento que é a autonomia, a capacidade que eu tenho de gerir as minhas circunstâncias e, inclusive, a minha maior ou menor dependência de terceiros. Portanto, isto para dizer que a questão da autoaceitação dos tratos velhos é crucial para quando falamos em saúde mental. Nas tecnologias, aquilo que a pandemia também nos veio reportar e, nomeadamente, quando analisamos o incremento do uso da tecnologia com a situação pandémica, é óbvio que ela está bem documentada e está muito relacionada com a comunicação com familiares e uma familiarização algo forçada, é um facto, porque não havia a proximidade física que pudesse comatar esta necessidade do toque, mas, no fundo, o acesso a estes meios de comunicação ou, nomeadamente, aos tablets e aos telefones e às chamadas Zoom e Skype e etc., portanto, tornou-se muito mais massiva, o que nos dá aqui uma oportunidade e pegando naquilo que falávamos há pouco das aprendizagens ao longo da vida, de ser uma boa rampa de lançamento para pensarmos em tecnologias adaptadas para a população mais velha, mas que vão ao encontro das suas necessidades, daquilo que elas efetivamente querem. Este aqui é um ponto que aqui é crucial. Podemos passar ao que elas verdadeiramente querem, esta questão de termos fechado os idosos, a Margarida já falou disso, nas instituições, em casa, aquela coisa de termos que os proteger. Tínhamos esse direito? Temos esse direito? Não. Na minha opinião, não. O que é que devíamos ter? Foi por bem, não é? Foi por bem. Felizmente, no momento em que estamos a falar, a maior parte das pessoas que estão em instituições já levou pelo menos uma dose da vacina, a maior parte das pessoas com mais idade já estão quase imunizadas, já estão vacinadas pelo menos com uma dose. Começamos a respirar, não é? Tereza, o inferno está cheio de boas intenções. É evidente que nós temos toda uma tradição assistencialista, não é? De fazer por, e todos nós sabemos, deveríamos saber, que fazer por faz com que a pessoa comece a perder a autonomia. Por isso, esta coisa de ah, não faças, não, podemos já dar algumas ferramentas para fazerem, ou seja, esta coisa de levar sempre a comida à casa, ou seja, ah, porque falava-se de envelhecimento, verdadeiramente, eu acho que se nós refletirmos sobre a palavra, nós estamos a falar de envelhecimento ou de velhice, quando a Tereza fala de envelhecimento, o que é que quer dizer? Porque o envelhecimento é uma coisa que acontece desde a nossa concepção, está sempre a acontecer. Quando estámos esta conversa, está sempre a acontecer. E é uma coisa contínua, por isso, esta coisa de repente aos 65, ou mesmo que fosse aos 70, como é que dizer, eu vou ficar diferente em função de alguns acontecimentos cruciais da minha vida, que pode ser um deles a doença, mas há mais continuidade do que propriamente descontinuidade neste processo. E é evidente que se há pessoas mesmo aos 70, pessoas que até são muito mais fit fisicamente que nós, claro que há, e até mesmo aos 80, atenção, não é? Agora, é evidente que nós temos um corpo, não é? Que é uma interação com aquilo que nós vamos fazendo ao longo do nosso ciclo de vida e por isso nós encontramos pessoas de idades muito avançadas que estão muito saudáveis. Agora, o que nós temos são populações que comem mal e que fazem pouco exercício e pouco exercício corretamente. E na minha opinião devíamos investir mais nesses aspectos. depois, em relação à sua pergunta do fechar à força, de fechar à força, é assim, primeiro devemos perguntar como é que, aliás, por exemplo, às pessoas idosas que eu tive alguma capacidade de chegar, é dar-lhes o direito de elas decidirem como é que querem viver esse período da pandemia. Ou seja, eu quero ver o meu filho, os meus filhos, quero comer com eles. Por exemplo, no meu caso, na minha família, todas as pessoas, todos os que têm oitentas e noventas, continuaram a ver filhos, netos, com máscara, mas continuaram... Com cuidado. Com cuidado. Mas, todos eles saíram e foram andar, mesmo com assistência ou não, dependendo da pessoa, mas quem decidiu foram eles, não fomos nós. Por isso, esta coisa, se a pessoa está bem cognitivamente, é um adulto e ele é que decide. Há pessoas que decidem coisas que não são benéficas para a sua saúde. É verdade, nós também. Por exemplo, os seus saltos não são benéficos para a saúde. Por exemplo, mas nós podemos, somos adultos e temos esta liberdade. Porquê que nós retiramos essa liberdade aos mais velhos? É um desrespeito e é um crime. Sibila, deixe-me perguntar-lhe o mesmo. Acha que é uma forma de discriminação? Quando nós usamos a idade como um critério para a decisão, temos logo um problema, não é? Porque é uma grande heterogeneidade nas pessoas em que nós vamos, que nós vamos, no fundo, atingir. E, portanto, vamos ter pessoas que, de facto, estão perfeitamente capazes de sair, com as suas dúvidas e precauções, e outras pessoas que, se calhar, não estarão tão capazes. Eu sou da opinião da Margarida que, de facto, os critérios de escolha para a proteção seriam melhores. Ser, por exemplo, um conjunto com mobilidades do que, propriamente, a idade por si como indicador. Também percebo que a tradição tem sido a da idade e, portanto, é muito, talvez, mais fácil dizer as pessoas a partir dos 70 anos ficam, são todas um grupo de risco e que têm que ter precauções adicionais. Porque as instituições também têm um dever de proteção do grupo, não é? Não, mas a proteção é, mas como é que dizer, é assim, ficar fechado, sem movimento e sem interação aumenta a inflamação em termos do ser manervoso, logo, abre a pessoa a ficar com a infecção. Exatamente. Por isso, isto é um círculo vicioso. Na minha opinião, ok, proteger QB, imagine-se, se eu tiver 96 anos e me disserem agora vai ficar um ano fechado em casa e não vê ninguém, esta pessoa disse mas eu estou quase a morrer, eu quero, eu preciso estar com as pessoas. Tem esse direito. Tem esse direito. Oscar. Sim, eu comungo aqui um pouco das ideias que já foram explanadas. É óbvio quando nós pensamos em circunstâncias específicas como aquilo, como são as herpes e estas iniciativas que foram promovidas dentro destas instituições ao fazê-lo temos que garantir as condições em que o fazemos e portanto não é confinando as pessoas ao quarto e estando um ano fechadas em que a noção de tempo para quem tem 80 ou 90 anos que é no fundo a grande maioria da população que está neste contexto o tempo tem um muito valioso um valor extraordinário um ano na minha vida É maior a sensação de que o tempo está a acabar do que medo como é que é o medo de morrer que é real Não, o medo de morrer não existe mais nas pessoas mais velhas existe mais nas pessoas de meia-idade Exato Porque as pessoas mais velhas sobretudo as que estão bem aceitam aliás há muitas pessoas idosas e tem casos desses que são pessoas que estão estou pronto estou feliz tive uma vida cumpri o ciclo e estou feliz com isso Cumpri o ciclo estou pronto portanto naturalmente o medo da morte eu não sei se sobrepõe àquilo que é o medo de perder tempo de vida Exatamente E isto é verbalizado É uma enorme frustração este ano Horrível Horrível Quando nós falamos em saúde mental e das consequências da saúde mental que são transversais a qualquer faixa etária quando pensamos na população mais velha isto é particularmente grave sobretudo quando nós sabemos de antemão que os cuidados que lhes são prestados em termos de saúde mental também não são os melhores porque não podemos circunscrever os problemas da saúde mental à população mais velha às condições das demências ou às perturbações neurocognitivas ou seja o espectro de características e da riqueza do funcionamento psicológico dos mais velhos não circunscreve às condições de demência Está estimada um terço um terço das pessoas da população genericamente sofreu e vai ter alguma perturbação da ordem mental Outra coisa também em termos da forma como foi feita a comunicação porque normalmente muitas das campanhas passaram por o apelo ao medo que era a ideia de ver por exemplo as pessoas já numa situação de cama de hospital etc nós sabemos que esse tipo de mensagens tem efeito na adesão aos comportamentos de proteção mas ao mesmo tempo é preciso também dar algumas medidas de auto eficácia quer dizer o quê? mostrar o que é que se deve fazer para evitar ficar naquela situação e por exemplo a mim eu acho que haveria de ter havido mais campanhas onde se via por exemplo pessoas mais velhas a andar na rua devidamente protegidas que servissem no fundo como modelo que era aquilo que nós queríamos que as pessoas fizessem portanto a intenção não seria se calhar inicial de colocar as pessoas completamente fechadas em casa sem fazer nada mas se calhar chamar a atenção que poderiam ser um grupo mais vulnerável não é? face à situação do vírus ser mais vulnerável implica poderiam ter mais cautela não é? eu vou servir de advogado do diabo aqui porque nós entrámos numa guerra para a qual não estávamos preparados agora a questão é nós olhámos para a guerra vimos o que é que aconteceu o que é que aconteceu neste grupo e o que é que nós podemos fazer a partir de agora não é? temos que mudar aqui os paradigmas o problema é na minha opinião um problema socioeconómico porque assim os idosos mais ricos que têm casas quintais quintas estiveram muito bem mesmo não saindo de casa ou então foram para a neve em Itália exatamente é verdade enquanto que eu acho que até foi bastante as pessoas idosas que eu que eu tive ao telefone durante a pandemia semanalmente são pessoas que algumas delas viviam em casas pequenininhas de T1 e para obedecer porque o governo disse que não se podia sair de casa nem ao lixo iam e a comida era levada lá a casa estas pessoas como é que dizer aumentaram em termos de diabetes como é que dizer em termos de ansiedade ainda vêm aí as consequências ainda vêm as consequências e isto na minha opinião é lamentável porque não se teve em consideração que estas pessoas que obedecem porque são de uma geração que obedece não é foram efetivamente abandonadas e como é que dizer e com elas não ser eu estou a falar destes telefonemas que são mas foram foram associações como é que dizer de voluntários que se organizaram para ajudar que são pessoas que foram completamente abandonadas Óscar vamos falar da questão da saúde mental e dos cuidados de saúde mental os idosos têm nas instituições têm isso à sua disposição obviamente há lares vou chamar-nos de lares instituições melhores piores pessoas com mais dinheiro com menos dinheiro com mais conhecimentos e portanto sabem quando chamar um profissional para os ajudar famílias mais atentas mas as pessoas de idade têm este auxílio é que eu vejo as imagens que nós temos nos lares e vou-me reportar às coisas que nós fomos vendo é que há uma certa infantilização no trato eu destacaria aqui são várias questões de uma só eu diria que a maior parte das instituições concretamente em relação à situação da pandemia fizeram um trabalho absolutamente hercúleo e que deve ser também reconhecido sem dúvida e portanto é óbvio que houve aqui uma prioridade de salvaguardar a propagação e a vida portanto negligenciando-se um pouco aquilo que seriam as respostas de saúde mental foi um preço um preço bastante elevado sobretudo para uma população já ela muito envelhecida que é a característica desta população nem todas as instituições têm efetivamente respostas da saúde mental ou respostas pensando em psiquiatria pensando em psicologia mas têm de ter não não têm de ter se deveriam ter deveriam ter deveriam ter mas deviam deviam ter claro mas não têm fundos e como é que dizer muitas vezes não têm recursos para a formação de pessoal por isso como é que dizer efetivamente há imensa coisa a fazer sem dúvida sim já lembrava da última parte da pergunta está a falar da forma como são as pessoas que lidam com as pessoas de mais idade quase que têm um tratamento infantilizado sim uma visão mais técnica e mais informada diz-nos e assim estamos a falar aqui de um processo de infantilização só que no entanto é muito difícil traçarmos a fronteira entre aquilo que é um cuidado acarinhado que até algumas pessoas poderão ter alguma familiaridade e até se sentirem confortáveis com isso e aquilo que é infantilização e esta fronteira é muitas vezes difícil de traçar sobretudo quando olhamos para as características deste coorte e desta geração em particular portanto sim a infantilização está presente sim deve ser combatida mas também devemos ser suficientemente flexíveis para perceber que algum diminutivo poderá ser uma forma carinhosa de tratar e poderá ser até eventualmente apreciada de forma positiva pela pessoa mais velha portanto eu não diria infantilidade estas verbalizações como sendo necessariamente de infantilização embora à partida celuão eu para mim já agora também gostava de dizer que esta pandemia escondeu um grupo entendeu focou muito a atenção neste grupo de pessoas idosas que estão em lar e que é absolutamente essencial obviamente mas escondeu aquele outro grupo que por exemplo o novo coorte de pessoas mais velhas que aí vem como a Margarida disse nós sabemos que são pessoas com mais educação felizmente porque foram conquistas que se tiveram com mais educação com mais estatuto socioeconómico portanto houve uma evolução nos portugueses como todos sabemos relativamente rápida até diria e portanto com grandes ganhos e portanto o novo coorte de pessoas idosas que aí vem é um pouco distinto deste coorte que nós estamos sempre a falar mas no nosso critério oficial são pessoas idosas ok porque nós consideramos ainda o critério dos 65 anos para considerar como pessoa idosa agora esta realidade destas pessoas e até das pessoas um pouco mais novas que nós chamamos por exemplo os trabalhadores mais velhos e consideramos os trabalhadores mais velhos como pessoas acima dos 45 anos vão sofrer muito com a questão da pandemia e vão sofrer por exemplo quando estávamos há pouco a falar na questão da perda dos empregos e depois retomar novamente o emprego quando já se tem uma certa idade todos sabemos que é extremamente difícil nas nossas sociedades portanto esta realidade que não tem sido muito falada agora porque no fundo focamos-nos muito num grupo que nós chamamos que é a quarta idade e que é o que nós estamos habituados a conceber como sendo as pessoas idosas é o nosso imaginário do que são as pessoas idosas não são as novas pessoas idosas e portanto nós vamos ter que repensar a nossa sociedade também para estas novas pessoas idosas ok e eu fiquei muito contente de verificar que na comunicação social quando fizemos uma análise das notícias que apareceram durante a pandemia relativamente à imagem das pessoas idosas naquele período do ano passado de março a maio 300 e poucas notícias dos quatro principais jornais as principais portanto a maioria das notícias eram notícias de facto negativas muito ligada com a questão do maus-tratos sem lares a incapacidade das pessoas idosas portanto isso foi o assunto de facto mais debatido mas surgiu algumas notícias que nunca tinham existido e alguns artigos de opinião de pessoas mais velhas na casa dos 70 por exemplo que vinham de facto reivindicar o seu lugar na sociedade e falar de que eram discriminados e que isto não podia ser e isto foi uma novidade e discriminação por exemplo o que a Margarida falava que tinham o direito à escolha que queriam decidir autonomamente o que é que queriam fazer focavam as questões de como é que nós vamos abordar estas questões mais gerais como por exemplo o emprego das pessoas mais velhas como é que nós vamos assegurar por exemplo que as famílias tenham as possibilidades para ajudar as pessoas mais velhas porque por exemplo tendemos muito a ter um modelo que assenta muito no apoio que a família pode dar aliás na pandemia também é sempre o que é que a família pode fazer e é ótimo o modelo familiar no sentido do afeto e é bom no sentido do afeto mas as famílias precisam de apoio não podem estar também elas em casa com crianças a tomar conta até porque têm que trabalhar até aos 65 anos exatamente mas na minha opinião a existência destas diferentes gerações que têm padrões de comportamento diferentes vai ajudar que se venha a perceber que não existem características específicas da idade mas existem características específicas de uma determinada geração e isto eventualmente vai ajudar a libertar esta sociedade enfim deste pendor idadista nomeadamente sem sentido porque é um privilégio como é que dizer nós podemos viver mais tempo e em relação a esta geração que agora os futuros idosos vai obrigar a mudar as coisas as coisas como nós as vimos nesta pandemia claro o facto só de sermos mais escolarizados e podermos dizer gosto disto ou não gosto daquilo obviamente que mais afirmativos nós somos sim eu não quero estar assim não quero estar assado e gosto eu lembro-me quando comecei a trabalhar nesta área há 30 anos atrás que eram só pessoas como é que dizer eu lembro-me de chegar às instituições e perguntar o que é que vocês gostariam de fazer ou o que é que era importante não a Soutora é que sabe não é porque nunca ninguém lhes tinha perguntado o que é que queriam agora e as coisas obviamente estão a mudar felizmente por isso a nossa concepção inclusivamente de pessoa idosa vai necessariamente transformar-se eu só gostava de dizer uma coisa aqui nesta que é uma sociedade para ser justa e respeitadora da diversidade interpessoal das pessoas de diferentes idades tem de fornecer variedade de opções em termos de como é que eu quero no fundo estar quando eu for mais velho não existe isso em Portugal não muito noutros países já há mais ou seja o que é que possa existir lares porque há pessoas que adoram ir para lares atenção esta imagem negativa dos lares tem vindo a melhorar obviamente que mas há pessoas que querem eu como pertenço a algumas associações que lutam pelos direitos das pessoas mais velhas etc nós de vez em quando temos que telefonemos eu quero ir para um lar mas não me deixam porque os meus filhos dizem que não fica bem lá na aldeia se eu disser quero ir para um lar por isso há como é que dizer uma panóplia diversa de formas de querer de estar mas há residências há vilas há estar em casa há como é que dizer o call housing o call housing viver com os amigos há tanta forma e esse é o caminho? na minha opinião a variedade sim o caminho da diversidade será sempre o caminho e da criatividade e da criatividade as opções que podem estar disponíveis para eu envelhecer como eu quero estamos no turning point esta pandemia pode servir depende de nós destas gerações depende desta geração e pegando naquilo que falámos no início a tomada de consciência do que é envelhecer seja nos novos velhos ou nos velhos mais velhos portanto é um bom ponto de partida de começarmos a refletir proativamente sobre aquilo que nós queremos eventualmente para nós e isto ouvimos no discurso comum eu pelo que eu tenho visto eu não quero aquilo eu não quero aquilo e isto tem vindo a ser particularmente recorrente que seja o mote para que as pessoas agarrem a oportunidade de repensar com diversidade há aqui uma coisa que eu acho que não gostava de terminar este programa sem dizer que é os estudos mostram que o grupo etário que esteve melhor na pandemia foram os idosos sim temos estudos de 2020 da Carsten que mostram porque porque sabemos que as pessoas mais velhas são mais gerem melhor as emoções e são mais resilientes emocionalmente mesmo com estas covariantes ou seja elas foram aquelas com mais possibilidade de morte com mais possibilidade da infeção que foram as mais faladas como sendo as mais frágeis e mesmo assim os estudos que estão a sair agora mostram que foram aquelas que resistiram mais isto nós temos é de aprender com as pessoas mais velhas e depois também aceitar porque há uma coisa que nós é difícil aceitar que a vida não é só sobre ganhar como é que dizer que todos nós em qualquer idade como é que dizer temos doenças temos fragilidades e isso não retira nada à última fase do ciclo de vida só o coloca como uma fase como é que dizer em que o sentido existencial da nossa vida pode ser percebido não é? Eu iria complementar que a Associação Americana de Odontologia publicou há pouco tempo uma coligia vários estudos que dão conta precisamente disso a capacidade de resiliência e de adaptação que a população mais velha revelou ter em relação a todas as circunstâncias pese embora se estivesse bem documentada as consequências do ponto de vista da saúde mental agravada em termos de sintomatologia depressiva e ansiosa há um conjunto um acervo de estudos que tem muito a documentar a boa capacidade que esta população teve de se adaptar quando comparada com a população mais nova pois é para terminar acho que era importante dizer que o que nós queremos é uma sociedade para todas as idades e na verdade um dos grupos o idadismo por exemplo não é só em relação às pessoas mais velhas nós também somos idadistas quando pensamos isto existe um forte idadismo contra os mais jovens que também não vêem grandes oportunidades de vida e quando a Margarida dizia que o envelhecimento é ao longo da vida claro que é ao longo da vida e quando nós privamos os jovens em determinada faixa etária de terem uma vida uma oportunidade uma vida digna estamos a afetar todo o seu curso de vida até o envelhecimento e portanto aí o que se procura por exemplo os laços intergeracionais são muito importantes são muito importantes não só para as pessoas mais velhas mas também para as pessoas mais jovens que também podem aprender com as pessoas mais velhas e que têm esse desejo porque há um desejo de solidariedade intergeracional que aliás era daquele modelo da aldeia antigo no fundo em que toda a gente vivia todas as pessoas de diferentes idades em comunhão e todos aprendiam sim e há o que também não foi falado que é a carência de toque e de abraço e mesmo de sexualidade não é? e nós vemos muitas pessoas mais velhas e eu tenho relatos até em clínica de pessoas de 70 anos de 80 anos que se viram privada durante um ano de toque e mesmo de sexualidade e o sexo nomeadamente também é uma necessidade e a necessidade de contacto é fundamental em termos da saúde mental Oscar foi um grande embate esta questão de não nos tocarmos sim aqui a Margarida estava a falar de uma dimensão eu estava a me recordar de uma outra que tem a ver com a vivência do luto e que há pouco falávamos falou-se muito sim porque nós não falámos aqui de uma coisa muito importante até a espiritualidade foi fechada sim foi fechada sobretudo em circunstâncias pós-perda de cônjuge houve um foco até relativamente grande naquilo que era que foi a ausência da despedida dos rituais fúnebres sendo que uma outra tónica igualmente se não mais importante foi a vivência do luto desprovido do toque das relações das relações sociais fazer o luto do cônjuge sozinho em casa sem poder contar com a família sem poder ver o corpo mais do que sem ver o corpo também sem dúvida mas a vivência do luto nos meses imediatamente após a perda em que eu sou de repente vejo-me confinado na casa que eu partilhei com a minha parceira a vida toda e de repente não tenho a relação a possibilidade de tomar o café com o amigo a possibilidade de abraçar a filha ou o filho de chorar com alguém de ir aos espaços de celebração religiosa para poder no fundo manifestar o meu pesar se quer ao cemitério se for o caso se for esse o caso portanto o impacto na vivência do luto foi fundamental foi também eu sou otimista eu estou gostada desta conversa porque são todos otimistas mas no meu caso tem esse respeito por exemplo o professor Martin Seliman que é uma pessoa bastante importante na área da psicologia diz que o traço principal para nós ultrapassarmos esta pandemia é o otimismo sem dúvida portanto as pessoas têm que ser otimistas e é preciso tempo para ser otimista há uma parte que é disposicional há pessoas mais otimistas do que outras mas também se pode cultivar o otimismo e estes programas por exemplo são muito importantes para lançar essa mensagem de esperança às pessoas e há outra coisa que é há uma frase da Simone Beauvoir uma grande feminista que pensou estas coisas do envelhecimento sobretudo no feminino que é se nós queremos saber como é que nós vamos ser quando formos mais velhos olhemos-nos agora ao espelho olhemos-nos agora ao espelho significando que se neste momento nós não fazemos exercícios se comemos mal se temos pensamentos mais negativos nós vamos ser assim quando formos mais velhos vamos envelhecer muito mal vamos envelhecer muito mal por isso é como é que dizer porque estas coisas desenrolam-se ao longo do tempo se queremos uma sociedade mais respeitadora respeitemos agora respeitemos-nos agora uns aos outros queremos uma sociedade que floresça e o termo o conceito agora que está em moda é o do florescimento nós temos que criar uma sociedade que permita esse florescimento e isso passa pelas artes passa pela espiritualidade e passa sobretudo pela natureza e nós estamos a separar as pessoas mais velhas que tiveram mais do que nós uma grande relação com a natureza estamos a afastá-las por exemplo nas instituições há pouco contacto neste fechar porque é que não deixaram as pessoas nos jardins não fecharam os jardins fecharam os bancos eu tive imensas pessoas mais velhas a dizer aquilo que me custa é aquele banco eu ficava lá sozinha que é não permitam as pessoas em contacto com os ciclos naturais com a natureza eu encontrei pessoas mais velhas em corridas sozinhas e a dizer não diga a ninguém que eu estou cá tal era a necessidade efetivamente de estarem em contacto com a natureza de qualquer maneira saiu daqui acho eu uma conversa muito positiva uma conversa de futuro otimista foi um prazer falar com vocês estou muito mais satisfeita com o meu próprio envelhecimento e marcamos encontro amanhã à mesma hora às nove vamos falar de saúde mental dos profissionais de saúde até lá a gente não 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 Legenda Adriana Zanotto